Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista concedida pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, que fala após lançamento do programa Leite Saudável. Está sendo transmitida ao vivo essa apresentação. Podemos começar, ministra. Bom dia, ministra. Tudo bom? Leandro Alarcon, da TVNBR, Voz do Brasil. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito da ampliação do mercado externo, quais são os países mais visados e também sobre o programa beneficiar não só os produtores, mas também toda a cadeia do leite, até o vendedor, todo mundo. Obrigado. A primeira vez que eu fui à China, ainda estava na CNA, e preparei um monte de material sobre todos os produtos que eu achava que o Brasil podia exportar. E não levei nada de lácteo, porque eu imaginava ali a Austrália, a Nova Zelândia, a nossa produção sem sobra, mas, para minha surpresa, eu fui impactada com milhares de perguntas de importadores. Cadê o leite? Cadê a manteiga? Cadê o queijo? Voltei para casa correndo e comecei a pensar sobre isso. E que, de fato, o Brasil é conhecido não pela soja, não pela carne, pela produção de alimentos. Então, tudo que é de comida, as pessoas querem do Brasil. Então, a gente precisa parar de pensar que a gente só pode exportar um, dois ou três produtos. Nós temos condições de exportar muito mais. E aí, tivemos essa oportunidade de estar no Ministério e concretizar esse projeto do leite. São 1 milhão e 200 mil produtores, dos 5 milhões que o Brasil tem, 1 milhão e 200 tira leite, mais 800 mil vendem leite. E os demais tomam o leite. Usam para consumo próprio. Então, desses 800 mil produtores, nós temos quase que 80% desses produtores que produzem menos de 50 litros. Então, o empobrecimento da classe rural brasileira, ela se retrata em todas as áreas, fora as grandes commodities. Então, acentua mais numa parte de produção de café, não é toda, em grande parte da produção de leite. E nós temos que estar atentos a esses dois produtos, porque é um produto cultural no Brasil. É de pai para filho há muitos anos, a produção de leite e de café. E o leite tem uma questão importante, que essas pessoas vivem no mês a mês do produto. Precisa dele para pagar a luz, a água, a escola, o combustível, o nosso salário. É o salário deles. Então, é uma questão social muito forte e emblemática. E nós, então, resolvemos a melhorar, como eu disse ali dentro, não sei se todos estavam lá, nós estamos pegando as regiões que não estão ainda totalmente desenvolvidas e com características próprias de produção e estamos fazendo uma abertura nelas, uma tomografia computadorizada por região, por micro região, junto com a Embrapa Inteligência. A Embrapa Inteligência Territorial, que é Embrapa Satélite em Campinas, com um acúmulo de dados reunidos que eu não encontrei no Ministério, essa quantidade de dados que nós estamos levantando das regiões. Só na região norte, nós encontramos três regiões dentro da norte. Dentro do Mato Piba, nós encontramos um estado que é da região norte e pedaço de três do Nordeste. Pegamos o Nordeste e dividimos ele em três. Cerrado ficou para o Mato Piba, Semiárido fazendo uma pesquisa e Mata Atlântica, outro Nordeste. E para baixo, no Sul, onde as culturas estão muito mais desenvolvidas, as cadeias muito mais dinâmicas, nós detectamos dois produtos principais, o café e o leite, que precisa melhorar a sua performance de qualidade. O café lá fora, e mesmo no Brasil, não é mais encarado como uma commodity zona, eu escutei essa palavra um dia, commodity zona. Ela é um produto especial, não é mais vendido em grandes quantidades. As pessoas querem saber a marca, a região, a identificação geográfica, como foi produzido. Então, é um produto especial, de grande volume, de grande escala, mas que precisa ter uma especialidade. Então, nós precisamos, o próximo programa a ser lançado vai ser o do café em Minas e Espírito Santo. E o leite, como nós não temos recursos e nem condições de fazer o Brasil todo de uma vez e queremos um resultado rápido para a qualidade do leite, nós buscamos os cinco maiores estados que aglutinam a produção de mais de 70% do leite brasileiro e vamos concentrar fogo aqui com o dinheiro que nós temos e o que a gente pode buscar de parceria. Buscamos parceria com o Sebrae, principalmente, que nós temos sempre essa velha cobrança com o Sebrae. Vocês fizeram a mágica nas micro e pequenas empresas urbanas e agora nós temos que fazer essa mágica na micro e pequena empresa rural. O próprio Senar, que é nosso já parceiro, a OCB tem colaborado enormemente conosco e os recursos do próprio Ministério. Porque, além de todo esse trabalho na área de defesa, que é a tuberculose e brucelose, o que a indenização diz? O mapa tem que pagar 25% do valor da indenização do animal que tem que ser abatido, que é, no caso, a tuberculose. Na tuberculose, ele tem que ser dizimado, não pode aproveitar nenhum fio do rabo dele, não pode aproveitar. Então, a indenização e o restante dos 75% deverá vir dos fundos arrecadados pelos estados, junto aos produtores, na comercialização do leite, como é para a fitosa, quando é na comercialização de boi gordo ou de qualquer outro animal de corte. Então, eliminar os animais com tuberculose é importante e abater os com brucelose. Qual a diferença de um e de outro? Um tem que virar nada. O abatido, que é brucelose, você ainda pode aproveitar na graxaria. Então, se valia um mil reais, pode ser que ele ganhe lá 200. Aí, quanto é a diferença da indenização? Então, tem esses dois focos. Esse, para nós, é um ponto importante. Todos os governadores vão ter que passar na Assembleia, se quiserem, óbvio, participar do programa, os cinco estados, esse fundo tem que estar funcionando. Porque não dá para enxugar gelo, não dá para gastar milhões de reais do plano safra, milhões de reais em assistência técnica e qualificação e o gado doente. Vocês viram os indicadores. Existe uma exigência da OIE, que de brucelose é quanto, 0,1, 0,2 de brucelose e 0,3 de tuberculose, 0,2 de brucelose é o aceito. Então, o que está mais próximo disso é quem? Minas? É, Rio Grande do Sul. Santa Catarina está o mais próximo desses indicadores. É. Nós temos até os números aqui, se quiser, de todos os estados. Então, nós temos que almejar e resolver esse problema com o Executivo, com a União, com seus 25% e os 75% nos fundos de defesa dos estados. Bom, agora, o que fazer para melhorar a qualidade do leite? Então, eu tenho um amigo que foi antigo produtor de leite, de pai para filha, e ele fala, Cátia, nem todo leite do Brasil é gostoso. O leite tem que ser gostoso, as pessoas não tomam. Isso é igual a qualquer tipo de bebida. Então, nós temos que melhorar o sabor, a qualidade, a vigilância de como produzir. Não dá mais para ir lá e tirar o leite de qualquer jeito. Não dá mais para mandar em qualquer vasilhame. Quer dizer, hoje as pessoas estão exigentes e, graças a Deus, a ciência e a tecnologia crescendo e mostrando o que faz mal, o que faz bem, o que pode melhorar a qualidade do leite, o que faz dele um leite saudável. Então, o que nós queremos mostrar para a sociedade é que o nosso foco é o leite saudável para o Brasil. Nós queremos produzir um produto de extrema qualidade e que as pessoas sintam em paz em comprar esse produto. O restante é o restante. Renda dos produtores, exportação, divisas, isso é consequência. Então, nós primeiro queremos fazer um leite de qualidade. Por isso, equipamos agora, fizemos um investimento de quase um milhão de reais, não é muita coisa, em equipamentos para o laboratório de Minas Gerais, em Peudeu Poudo, porque agora nós vamos pegar firme nas análises da qualidade do leite. Então, vai ter obrigatoriedade de nós termos uma PGA, como se fosse uma PGA, com o controle de qualidade de cada fazenda, de cada litro de leite, nós vamos querer verificar e harmonizar. Já existia, existia, mas não funcionava. Esses dados dos resultados laboratoriais de cada uma das propriedades, é o sistema que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e a Embrapa, para captar esses dados, transformar a informação que vai retroalimentar o serviço de inspeção e o serviço de defesa, para tomar as ações corretivas em cada uma das propriedades, no sentido de alimentar. Então, o programa vai melhorar com a assistência técnica, vai ser medido pela qualidade do leite, que vai traçar indicadores, que vai retroalimentar o programa de assistência técnica. Vai corrigindo. Nós vamos saber das propriedades aonde não estão funcionando, ou se é o técnico que não está com a performance ideal, que deve ser substituído, ou por uma informação X que está faltando, que tem que fazer chegar até lá. Então, nós não fizemos um programa assim, toma o dinheiro da qualificação, toma o dinheiro da assistência técnica, faz o fundo aí. Não, nós estamos amarrando tudo isso com um controle de qualidade muito exigente e um controle do programa. Então, tudo vai ser monitorado na plataforma, quanto deu de assistência técnica, quantas horas, o que melhorou no rebanho, quantas vacas foram substituídas. Então, tudo que aquele assistente técnico fizer, inclusive quem ganha o edital, nesse caso, quem ganhou o edital do primeiro lance foi o Senar, eles são obrigados a dar todo esse monitoramento para a gente não chegar ao final de um ano, ó, metade dos produtores aqui não tiveram sucesso. Nós não queremos isso, nós queremos corrigir ao longo do período, corrigir automaticamente todos os problemas para não ter uma derrota no final. Então, tem um controle absoluto de tudo isso. E aí vem o mercado. Também disse ali dentro, produto que não é exportado, ele é um produto frágil do ponto de vista de preço. Então, existem pessoas no Brasil que dizem que o preço do leite tem duas fases, ou ele está ruim ou muito ruim. Então, quando você não exporta, você tem uma tendência de importar, principalmente dos países do Mercosul, que tem o livre lance de, o livre trânsito de exportar para cá. 10% de leite que entra de lá para cá, em determinado período, faz um barulho do tamanho do mundo, como se estivesse exportando metade do que o Brasil exporta. Porque nós não temos nenhum caminho para fora. Porque essa coisa de importar, exportar, importar, exportar, isso é saudável, isso equilibra preço. Então, a nossa angústia é melhorar a qualidade, melhorar a performance, abrir mercados para que nós possamos fazer um trabalho completo. Pelo menos essa é a ideia. Bom dia, ministra Vanessa, da RBS TV Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só para esclarecer e até para poder informar bem os maiores interessados, os produtores. Vocês falam em 80 mil propriedades, 18 mil no Rio Grande do Sul, por exemplo. Esses produtores, eles já foram escolhidos? Eles vão ser escolhidos? Como que isso vai acontecer? Eu vi ali que os municípios já foram selecionados, mas e o produtor que vai participar? Ele já foi escolhido? Ele tem que se inscrever? Como que é esse processo? E uma segunda pergunta. Tendo em vista isso, se tem mais alguma etapa, a senhora falou do fundo, nos estados, a aprovação deles, quando que é a perspectiva de começar realmente a funcionar o programa com as visitas dos técnicos, a inseminação artificial? Essas duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte. Como é que nós agimos? Eu até copiei um pouco do que eu fiz lá no Tocantins com o recurso do Sebrae Local e da Federação da Agricultura. Lá tinha 12 mil produtores de leite. Como é que eu vou encontrar 12 mil se eu tenho dinheiro para 5 mil? No Tocantins era mais ou menos assim. Pegamos os laticínios e os donos dos laticínios deram para nós o roteiro, deram para nós a linha, chama linha, a linha do leite. Então, nós pegamos as cidades onde tem laticínio, porque não adianta eu fazer tudo isso com o produtor e depois ele está a 500 quilômetros de um laticínio e acabou o problema. Então, fábrica, em primeiro lugar, fábrica. E a identificação deles é aqueles que já estão entregando, que já estão dentro de uma cadeia. Que é isso que você vai proteger. Isso vai proteger no mínimo 50 litros. Ainda tem isso. No mínimo 50 litros para entrar no programa. Porque nós queremos que eles cheguem a 200 litros por produtor ou por consórcio. Eu posso juntar nós três aqui e nós três fazemos 300 litros. Com a mesma capacidade, com a mesma ordenha, as vacas rodiziano nas três fazendas. Quer dizer, tem pessoas já fazendo isso. Consórcio de produtores para produzir mais de 300 litros. O ideal é mais de 200 litros para dar sustentação ao produtor. Começa, já está certo. Deixa o Caio. Nós já estamos com o Senar contratado. Nós queremos estar em 15 de outubro, já começando o processo de seleção dos agricultores, porque o que vai nos fortalecer nessa seleção, além dos critérios que a ministra falou, é que nós temos lá um assistência técnica, um técnico em cada 20 propriedades. Ele vai nos auxiliar com a distância até a cooperativa, onde entrega, ou até o laticínio, ou a questão do mínimo 50 litros, da questão do 200. O Senar vai treinar os instrutores, a Embrapa vai ter uma inovação tecnológica. Nós vamos capacitar técnicos da indústria e das cooperativas. Isso vai dar, no primeiro momento, 952 profissionais de ciências agrárias que estarão nos centros da Embrapa, de Pelotas lá e de Minas Gerais, que são os dois centros do leite que vão estar capacitando. Ok? O que é a capacidade da empresa? Então, na verdade, realmente é uma seleção. Não sou eu que me inscreva, nem que está dentro. Não, é uma seleção. Tem um critério. Não é a ministra que escolhe, nem o prefeito que escolhe. É o critério que vai escolher. Imagina um produtor desse que quer ter as vacas e não tem nenhum curral. Não há possibilidade. Então, nós temos que ter o mínimo de estrutura para avançar. E depois, ele tem que aderir. Ah, se ele disser assim, eu só quero assistência técnica, não quero fazer curso. Então, o senhor está desclassificado. Porque o produto todo é esse. Nós demoramos 90 dias para elaborar tudo isso, com as melhores cabeças do país, que definiram que esse pacote era o ideal. Então, quem não está disposto, tem o direito que tem, não participa, mas tem que ter adesão completa. 15 de outubro, a seleção. É, porque se nós juntarmos todo mundo que está na linha dos laticínios, pode ser que ultrapasse os valores. Então, nós vamos ter que ter critério para excluir pessoas. Ok? Boa tarde, ministro. Boa tarde, Décio, Caio. Dentro daquela meta de promover a ascensão social e econômica de 80 mil produtores, 80 mil propriedades, a gente vê, por exemplo, situações como na zona Anabata Mineira, onde uma cooperativa na região de Rio Casca foi comprada por uma grande empresa nacional e foi fechada, deixando muitos produtores amíngua lá na região. Isso acontece em muitas partes do Brasil. Como o Ministério vai lidar com esse tipo de situação? E, segundo, a gente vê, por exemplo, o estrago que faz, ou fazia no passado, a detecção, por exemplo, de um foco de aftosa, como ocorreu perto da fronteira com o Paraguai. E a gente sabe do problema que houve no Rio Grande do Sul, com fraude no transporte do leite, envolvendo milhões de litros de leite, dezenas, centenas de pessoas envolvidas, várias foram presas. Como é que a fiscalização do Ministério vai lidar com isso para promover a sanidade do leite? É, está funcionando, está prendendo gente. Está prendendo gente porque está funcionando. Agora, eu quero deixar, assim, com bastante franqueza, que não é o leite do Rio Grande do Sul. São algumas pessoas que distorceram algumas linhas e prejudicaram alguns produtos do Rio Grande. Agora, o Rio Grande do Sul, hoje, entre os cinco estados maiores produtores, é um que tem os melhores indicadores do país em termos de produtividade e qualidade. A gente não pode desfazer uma produção inteira por conta de percalços e de pessoas desonestas que trabalharam equivocadamente. Mas você está certo, nós temos que estar em cima, 24 horas, fiscalizando para que isso não comprometa os produtores, a produção e a saúde humana em primeiro lugar. Com relação aos pequenos, eu gostaria de atribuir, boa parte desta compra de grandes por pequenos no Brasil, que eu acho que foi um crime de lesa pátria, foi nós ficarmos quase 15 anos sem regulamentar o que é a pequena e a micro agroindústria do país e que é o artesanal. Nós condenamos essas pessoas a um território delimitado. Nós tiramos dele o livre arbítrio da comercialização. Nós tiramos dele o livre mercado que está na Constituição. Então, quando nós regulamentamos agora o que é a simplificação da autorização para exportar para outros estados, porque antes, como é que tinha que fazer? O governador mandava a lista de duas mil empresinhas pequenas. O Ministério da Agricultura tinha que visitar uma por uma para liberar. Mas que coisa maluca é essa? Se o Ministério da Agricultura autorize, credencia o sistema de defesa daquele Estado, quer dizer que não é para tudo, é nem tanto, que reserva de mercado é essa? Então, o que nós fizemos? Governadores, a bola está com vocês. Nós vamos simplificar a adesão de vocês e vocês vão mandar as indústrias. Agora, nós vamos lá auditá-las. E o que tiver em não conformidade, nós podemos fechar aquela indústria ou comprometer todo o sistema de defesa do Estado e encerrar tudo. Então, não é brincadeira. Não é para facilitar, para ter dispersão. Porque se nós encontrarmos distorções graves, nós podemos cancelar o serviço de defesa do Estado e não só a indústria. Se for uma só, é um problema localizado. Mas se isso for sistêmico, endêmico, nós fechamos, é um sistema de defesa do Estado. Então, a partir do momento que essas empresas puderam ser competitivas como as grandes e exportar para outros estados, eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a perspectiva de cada uma delas. Boa tarde, Viviane Novaes, Programa Globo Rural. São 80 mil propriedades que esse programa pretende contemplar. Assistência técnica, como é que ela vai se dar? Vão ser contratados técnicos agropecuários para fazerem essas visitas? Porque o quadro que tem aí já não é ainda adequado para atender todas as propriedades rurais brasileiras. E como se trata de um programa específico, vai haver contratação de técnicos? São técnicos da Anater que ainda estão na sua estruturação? A Anater não tem técnicos. A Anater tem política pública. E ela lança os editais e os interessados, públicos ou privados, concorrem aos editais e procuram a sua turma para fazer assistência técnica. Então, esse foi um ponto importante na criação da Anater, que eu tive o prazer e o privilégio de participar do início. Não tem contratação de gente. É agência de dinheiro, para dar dinheiro para fazer assistência técnica. Política pública. A outra questão é a seguinte, muitos desses 80 mil produtores, que nós não falamos ali na apresentação, mas é importante lembrar, que já estão em cooperativas e que já têm até assistência técnica. E nós estamos melhorando a performance e levando o pacote tecnológico para aqueles que já estão na lida. Especialmente em Santa Catarina, tem muita assistência técnica e no Rio Grande do Sul, dentro das cooperativas. Então, nós estamos fazendo toda essa aliança e esse mapeamento. Agora, com relação ao assistente técnico, nós, Ministério da Agricultura, não queremos contratar ninguém. Então, nós, com o SEBRAE e o SENAR, nós vamos fazer uma triangulação para essa performance, para poder fazer assistência técnica. Eles é que vão tratar da assistência técnica e da extensão rural, contratando os técnicos no formato do Sistema S. E com esse pessoal que já tem, vai dar conta de atender o programa também de uma maneira mais incisiva? Olha, nós estamos confiantes que sim, porque nós temos muito mais do que isso no Brasil todo. Agora, nós estamos estimulando. E nesses estados, tem muita escola técnica em ciências agrárias, tem muitas universidades em ciências agrárias. Então, nós estamos muito confiantes de que essa ausência não deverá ocorrer. Nós estamos torcendo para isso, para que isso não ocorra. Agora, uma coisa importante, tem alunos que saem de algumas escolas técnicas que ainda precisam de um curso de reforço. Isso pode nos atrasar. Então, a gente vai levar aí mais 90 dias para formar o técnico, para ele ir para a fazenda. Então, isso tudo na seleção, a gente vai ver a capacidade de cada um, a sua experiência. Tem uns que saiu da escola, nunca entrou em uma fazenda. Então, nós temos que ter paciência para formar essa pessoa, para não fazer de qualquer jeito ir lá e ensinar a coisa errada. Mas, no caso, esses são novos que seriam contratados ou gente que já está no sistema? Depende. A gente não pode prever isso. Quem vai fazer isso é o cenário Sebrae. Então, eles têm a sua metodologia e eles próprios vão fazer e já incluíram no programa que tem essa capacitação. Inclusive, o Pronatec, do governo federal, vai disponibilizar um número de vagas para a gente treinar técnicos nesse caso que necessitar. Ministra, Cristiano, aqui do Valor, aqui, tudo bom? Ministra... Vou te responder antes de você perguntar. 60,40, os dinheiros do Sebrae e do Ministério da Agricultura. O fundo vai participar, vai... O fundo vai entrar também nesse... Era isso que ia perguntar, seja sincero, era isso que ia perguntar. Eu ia perguntar de onde veio o dinheiro, que só não tinha explicado até agora. O dinheiro é o seguinte, 326 milhões de reais em cinco anos, vai ficar em torno de 60,40, mapa, mas o dinheiro mais pesado é do governo federal, que é o plano safra, né, gente? Só repete, por favor. São 60,40, 60 Sebrae e Senar e 40 mapa. E o plano safra, que é 100% do governo federal, porque é todo subvencionado, tá? 3,87. Hã? 3,87. E esses 80... E o plano safra, que são 36 bi. Claro que não é tudo para leite, mas eu espero que boa parte desses produtores tomem esses recursos. Nós vamos articular para que isso aconteça. Então, a gente não vai fazer uma coisa assim largada. Nós queremos que esses produtores, nós vamos acompanhar eles para e passo no financiamento também, para que eles o inovar, especialmente. Então, nós estamos, já conversamos, tivemos uma reunião muito boa na presidência do Banco do Brasil, nós vamos fazer agora na Caixa Econômica Federal, para ter uma prioridade especialíssima na análise das propostas desses 80 mil produtores. Mas esse recurso do fundo que a senhora citou, tem a ver com esses 380 milhões? Não, não tem nada absoluto, nada, nada, nada. É a parte, né? É a parte. 75% desse dinheiro sai do bolso do produtor rural. Toda a vida foi assim. Tanto para a afitosa, como para a tuberculose e brucelose e qualquer outros que forem criados. Nos Estados Unidos, o maior fundo que existe, é um pouco diferente do nosso, eles já chamam de check-off, check-off da soja. Só que o check-off da soja, ele trabalha não só a área de defesa, mas também a área de comercialização. Existe um percentual de toda a comercialização da soja vai para esse grande fundo, que é para a sanidade e para a promoção comercial. Então, esse fundo nosso é uma coisa semelhante à OIE, que obrigou na época, quando foi fazer a afitosa. A OIE obrigou que cada estado tivesse uma agência de defesa agropecuária e que tivesse um fundo de defesa agropecuária. Então, todos os estados têm, uns funcionando bem, com muito dinheiro, outros com muito pouco. Quanto que ele rende hoje, mais ou menos? Ah, não sei. Cada estado tem o seu e autônomo. A gente não sabe. O dinheiro é deles. O dinheiro é privado. Então, é arrecadado pelo governo do estado, mas o conselho que gere o fundo é privado com participação governamental. Então, tem fundo assim, 20% pode gastar com custeio, campanhas, promoções, 80% é para o rife sanitário. Encontrou gado com afitosa ou encontrou gado sem, como chama, sem guia de trânsito, abate na hora e indeniza. Não, não. Plano agrícola é outra coisa. Isso aqui nós estamos falando de assistência técnica e extensão rural. Isso. Então, é um dinheiro para assistência técnica e qualificação profissional. Certo? E nós vamos fazer também a correção das imperfeições de mercado, organizar eles em cooperativas ou associações, o que for mais correto. Aí nós temos o dinheiro do crédito rural, que é do Plano Safra, que nós queremos usar bastante Inovagro, tá? O Inovagro, para nós, vai ser a prioridade que nós vamos fazer acontecer. E o terceiro é o fundo dos estados para indenizar em caso de brucellose e tuberculose. Ministra, Vitor do Estadão, eu queria saber, com a implementação do programa, quanto que deve aumentar a produtividade por vaca? E tem mais duas perguntas também. Como é que ficou a questão do adido da Rússia? Parece que tinha um problema, por ele não ter trabalhado no Ministério, ele não poderia ser adido na Rússia. E, se possível, eu queria também um balanço da greve dos fiscais. Como é que está isso? O que foi a primeira pergunta? A média de produtividade, nós estamos almejando que os três estados do Sul alcançam a produtividade da Argentina. 16, vaca, dia. Hoje é 7,5. E os estados do Centro-Oeste, que é Minas e Goiás, nós encontramos características mais próximas à Nova Zelândia. Então, nós estamos almejando uma produtividade de 11, vaca, dia, leite, litro, vaca, dia. Então, primeira pergunta respondida. A segunda, adido agrícola, eu não sei responder sobre isso, eu só sei responder que nós temos oito adidos agrícolas e nós colocamos orçamento para 2016, para mais 16 adidos agrícolas e já está aprovado pelo Ministério do Planejamento. Então, nós teremos 16,8, 24 adidos e nós estamos solicitando à Casa Civil a mudança do decreto, que hoje diz que por cada adido lá fora, eu posso contratar dois locais. Nós queremos mudar o decreto para contratar cinco locais. Então, nós teremos 24 vezes 5, 4 vezes 5, 20 vão, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 120 pessoas atrás de mercado para nós. Sendo que desses 16 novos, nós vamos colocar mais 3 na China, tá? Então, tem lugar que é novo e lugar que nós vamos repetir. Nós estamos fazendo um parâmetro, ah, foi bom falar isso. O que nós vamos deixar no Ministério pronto? Nós vamos fazer uma norma, uma portaria, para calcular a necessidade de adidos agrícolas a cada orçamento anual, para não ficar aquela coisa de improviso. Então, à medida que o mercado for crescendo e que o potencial dos continentes e países forem aumentando na compra, nós já vamos calculando quantos adidos é necessário para o ano seguinte, para deixar uma coisa automatizada no Ministério. Ministra, tem mais uma pergunta? Não sei. Fiscal, bancada, a Frente Parlamentar da Agricultura que está trabalhando, junto com a Secretária Executiva. Hoje ainda não tem notícias, hoje ainda. Só mais uma pergunta e a gente vai encerrar a entrevista. Ministra, boa tarde. Boa tarde, secretária de Fernanda, do Canal Rural. Só sobre os fiscais, se a senhora puder complementar, se tem alguma reunião prevista que eles estão esperando? Não, eu não estou participando das tratativas. Quem está à frente é o Marcos Montes, com mais cinco deputados da frente e a secretária executiva e o jurídico do Ministério da Agricultura. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a questão do melhoramento genético, que eu não entendi direito quantos produtores vão poder ter acesso a essa questão de inseminação, de melhoramento genético. E explorar um pouquinho mais a questão também das exportações, que a intenção é triplicar as exportações do leite brasileiro. O que isso significa na prática para a economia do Brasil? E a terceira questão, só aproveitar sobre defesa, que no Rio Grande do Sul já tem 13 casos de mormo e está se enfrentando liminares. A justiça está concedendo liminares para os produtores para impedir o abate dos animais. Como é que está sendo tratada essa questão também no Ministério? Então, vamos lá. Melhoramento genético. A média que nós temos hoje nos estados de Minas Gerais e de Goiás, nos estados de Minas Gerais e de Goiás, em Minas, em Goiás é uma média de 12% a 15%, de 8% a 10%, melhor ainda, de 8% a 10% a média que tem de inseminação artificial. E depois, Minas, de 12% a 15%, que é a média. Então, as médias dos estados, e aí você vai pegar Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, está em uma média de 20%, 25%, também são índices baixos. Então, o que nós queremos? Nós queremos atingir, em um processo de inseminação artificial, nós queremos atingir, nesses estados que estão mais baixos, que são Minas e Goiás, pelo menos 70% é a nossa meta e os outros 80% desses animais todos trabalhados com inseminação. Nesse caso, em geral, também tem uma parte que é inseminação, também trata a parte de seme. Ah, tem uma parte aqui, a ministra fala bem, que tem uma parte de seme e tem uma parte de transferência de embriões, que hoje é traço e nós vamos ter 3% com transferência de embriões. Para te ter o dado da Neste... Se a gente der para 10 vacas, o produtor vai para mais 10? É, damos para 10, o produtor come para mais 10. Tem uma bonificação de mais 10. Mas tem selecionado quem acabou? Não, aí está tudo. Aí a meta disso aí é que vai pegar 70%. Tem vaca que vai falhar, tem todo um processo. Não é? Gente, inseminação artificial há 10 anos atrás era uma coisa do outro mundo. Hoje, hoje é arroz com feijão. Quem não tiver as condições, pode pensar em melhorar produtividade genética sem isso. A inseminação in vitro, sim. Essa é mais complexa, requer mais técnica. Então, nós estamos colocando um percentual menor, 3%. E ela é mais cara, mas nós queremos avançar lá na frente. Mas achamos que a inseminação a gente podia arrojar um pouco mais. E a outra coisa do mormo... Tatiana, fala sobre exportação. Mormo, nós falamos outro dia, porque nós estamos... Tatiana, fala sobre exportação. Quais são os nossos produtos, primeiramente, competitivos? São o leite em pó, a manteiga e os queijos. O que significa para a economia brasileira triplicar as nossas exportações? Em volumes, 1 bilhão e 100 milhões de litros anuais. Em valor, 825 milhões de dólares. Mormo, só tem um laboratório no mundo alemão que é certificado pela OIE, referência mundial. Tinha um na Arábia Saudita, foi fechado. Agora, nós teremos o segundo no Brasil. Os alemães já aceitaram a nossa cooperação e nós vamos implementar no laboratório de Pernambuco. Como é que chama lá? Lanagro de Pernambuco será o segundo laboratório especializado de referência de mormo no país. Então, enquanto nós não temos um laboratório de referência, as pessoas se acham no direito de ir à justiça e duvidar do resultado. É um direito que a pessoa tem, por não ser referência mundial. Aí nós estamos mandando para a Alemanha. Quando ganha na justiça, nós mandamos para a Alemanha. Aí volta da Alemanha. Tudo bem, justiça é isso, democracia é isso. Quando nós tivermos o nosso aqui, aí não vai ter mais essa necessidade. Ministro, eu esqueci de me apresentar antes. É Ricardo Mione, do canal Terra Viva. Uma pergunta que ficou faltando. O programa Balde Cheio vai participar do Leite Saudável? Nós vamos fazer um mix de técnicas, de pacote. Esse pessoal todo que trabalhou, agroindústria, produtores, entidades, técnicos, trabalhou para valer. Foi grupo de trabalho mesmo, com começo, meio e fim. Então, eles decidiram mixar os pacotes tecnológicos. O Balde Cheio é um exemplo, que grande parte já é o conceito geral, que é assistência técnica, melhorar a comida dos animais, melhorar o rodízio dos pastos. Não tem muita novidade e ciência nisso, não. Ninguém vai inventar a roda. O importante no programa é democratizar o pacote. O pacote já existe, pacote 1, 2, 3, do Tocantins, eu fiz um mix também, ficou ótimo. O importante não é isso, o importante é ter o veículo que leva, que é o assistente técnico. Essa aqui é a ajuda de ação, as pessoas terem isso existindo no país e elas não estarem aplicando há quantos anos da vida. Então, é isso. Ministro, obrigado. Nós estamos encerrando agora a entrevista. Eu não falo de fiscal, gente. Não tem assunto fiscal. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida após a cerimônia de lançamento do programa Leite Saudável, que tem por objetivo aumentar a renda de 80 mil produtores e melhorar a competitividade do setor lácteo brasileiro. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.